Fala galera Zulina, salve salve galera do Tudo Nosso Nada Vivo Mais uma vez, sejam todos bem vindos a mais um vídeo da gente aqui para manter vocês sempre informados e com todas as notícias do Clube do Remo Hoje vamos fazer um vídeo diferente, porém antes disso gostaria de pedir, desde já galera, vamos deixar o dedo no like, vamos ajudar o canal, vamos se inscrever no canal também Sexta-feira, último final de semana de julho, mas eu, Theo Souza, estou aqui com vocês para fazer mais um vídeo para agradar e para manter vocês também informados Quando eu falo em vídeo diferente, nós vamos fazer hoje um vídeo de contratações, já que a diretoria do Remo encontra dificuldades em contratar jogadores que nós estamos precisando Eu poderia colocar aqui um volante que poderia muito bem servir para o Clube do Remo e dois atacantes Quando fiz a pesquisa e fui atrás das informações, eu levei três métodos O primeiro jogador que tem a qualidade para vestir a camisa do Clube do Remo Jogador que esteja aí, no mínimo, né, disponível, não no mercado, mas é disponível assim, vestir a camisa do Remo com qualidade, né, o primeiro quesito O segundo quesito, desculpa a questão financeira, já que o Clube do Remo esbarra muitos aí em problemas de não querer pagar um pouco mais para jogadores de qualidade E acaba contratando o famoso gato polebre, muita quantidade, pouca qualidade E o terceiro quesito, o jogador, caso a diretoria do Remo, ou o presidente aí, seja quem for executivo Tenha a possibilidade de trazer o jogador, o que seria essa possibilidade? O jogador está insatisfeito no seu clube, no caso, irei colocar aqui dois jogadores de primeira divisão Que não estão sendo utilizados pelo seu clube, tá? E colocarei também um jogador da Série C, né, não gosto muito assim de equiparar uma Série C, Série C, Série B, Série B É totalmente diferente, mas irei colocar aqui, justamente por causa desses três quesitos Irei colocar aqui o artilheiro da Série C, né, neste ano de 2021, vive uma boa fase, tá? Vou já colocar na tela, acredito que seria de boa valia para o Clube do Remo, já que precisamos aí urgentemente de atacantes Não diria nem de um atacante, mas sim de dois atacantes Já que nós temos no elenco apenas o Renan Gorni, que não vai resolver nada E o Felipe Jadós está de falso nove Então, vamos aqui, né, colocar alguma coisa que possa ser útil à diretoria do Remo E se eles estiverem vendo, eu tenho certeza que estão vendo É... Possa ir atrás, ou pelo menos tentar alguma coisa, já que o mercado está escasso e dificilmente vão achar alguma coisa, tá? Então, o primeiro jogador que nós iremos colocar aqui Irei colocar aí na tela para vocês, o primeiro, tá aí, Fabrício Daniel O Fabrício Daniel é um jogador de apenas 24 anos Canhoto, né, muito importante ter um atacante canhoto no nosso elenco, nós não temos Tá? Atacante, uma boa estatura, 1,82m É... não teve... não está tendo oportunidade na América Mineiro Foi contratado junto ao Mirasol, onde fez 15 gols ano passado pelo Mirasol Né, teve uma base ali em ferroviária, depois despertou interesse no Santos Fez ali 17 gols, né, pela camisa do Santos Aliás, 17 partidas pela camisa do Santos, desculpa Fez 6 gols pela equipe do Noroeste E teve uma grande fase ano passado, fazendo 15 gols pela equipe do Mirasol E despertou o interesse do time mineiro Então, despertando esse interesse do time mineiro, que está na primeira divisão O time mineiro contratou o jogador Mas, ainda sem oportunidade Acredito sim, que seria uma boa opção para o clube do Remo Um jogador, no quesito que eu falei Caso a diretoria do Remo procurar o time mineiro Não seria tão difícil de tirar ele de lá Pelo menos por empréstimo até o final do ano É o jogador que cabe no orçamento azulino Procurei informações e o jogador não ganha mais de 40 mil reais Então, acredito que dá para o Remo contratar Porque se não der para contratar um jogador de 40 mil reais Para disputar uma série B e vim ser titular Aí fica complicado, né E é um jogador canhoto, né Um jogador com uma boa estatura, 1,82m Poderia, sim, muito bem servir para a equipe azulina Outro jogador que nós procuramos também no mercado Que não está sendo muito utilizado Porém, está jogando numa primeira divisão Onde todos nós sabemos que é um nível muito superior É o volante, né Também faz ali o terceiro homem de meio campo Faz o primeiro volante e faz o segundo volante Ou seja, ele faz três posições Isso é muito importante ter jogadores polivalentes no nosso elenco Chama-se Guedes Aí na tela para vocês, tá Guedes teve base no Chapecoense Tudo bem? É um jogador que ainda não conseguiu Despontar na carreira para jogar em outro clube E seria, sim, uma grande oportunidade de jogar uma série B Pelo Clube do Remo Que é um dos maiores clubes do futebol brasileiro Jogador que ano passado Disputou 12 jogos na série B Marcou um gol, né? Lógico que a sua função não é marcar gol E sim marcar os adversários Esse ano, Guedes disputou apenas quatro partidas Agora no Campeonato Brasileiro da Série A E lá chega a ser banco E às vezes nem banco é É uma terceira opção Porém, é um jogador que está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro Então, pessoal, esse é outro jogador Que a gente também deu uma olhadinha no mercado Aí procurou saber E é da mesma faixa de preço Do atacante que acabamos de colocar aqui O Fabrício Então, outro jogador que daria para o Remo trazer Em faixa de 30 a 40 mil reais Volante, tá Assisti alguns jogos do jogador Gostei Um jogador cão de guarda Um jogador que poderia muito bem jogar do lado do Siqueira Ou do Ushua Fazer aquele primeiro volante Que é uma coisa que o Remo não tem Então, deixa muito preocupado Então, esse é o nosso segundo jogador de hoje O Fabrício e o Guedes Agora vamos ao terceiro jogador E último jogador Artilheiro da Série C Vem muito bem Vive uma grande fase desde o ano passado Esse jogador se chama Quirino Aí na tela para vocês também Quirino, né Marcou 600 Pelo Campeonato Brasileiro da Série C Em nove jogos É uma marca muito boa Quase de um gol por jogo Marcou em nove jogos também Três gols pelo difícil Campeonato Gaúcho Centroavante de 1,79m Uma boa idade 27 anos também Um jogador aí Quanto tanto, né Rodado pelo futebol brasileiro E que poderia servir muito para o Clube do Remo Teve ali a sua base no Londrina Ficou lá até 2013 Depois foi para o Júnior Trem Por empréstimo no Londrina E disputou também pelo Operário Em 2018 A Série B Jogador, ou seja Já tem uma Certa rodagem na Série B Foram 22 jogos Titular do Operário Naquela Série B de 2018 E aí foi disputar a Série C Pelo Ipiranga, né 18 jogos Fez um gol Não foi também em 2019 Porém em 2020 Foi reserva no Ipiranga Não teve tantas oportunidades E vindo em sua grande fase Depois de 2018 Por passar pelo Operário No Ipiranga do Rio Grande do Sul Fazendo 20 jogos Nessa temporada Entre Campeonato Gaúcho E Campeonato Brasileiro da Série C E marcou nove gols O artilheiro da Série C Então é um jogador Que poderia vir para o Clube do Remo Jogador de Série C A gente sabe Que um atacante não custa mais De 25, 30 mil reais Esse é o teto limite Tenho certeza que o Clube do Remo Fazendo uma proposta para o jogador O jogador Com total absoluta certeza Vira para o Clube do Remo Quem não quer deixar uma Série C Para disputar uma Série B Ainda mais se tratando de Clube do Remo Então acho que o do Remo Deveria ficar de olho nesse jogador Acompanhei também Alguns vídeos dele Não gosto muito De assistir um negócio de vídeo no YouTube Isso não é legal Mas infelizmente Jogador de Série C A gente só consegue ver assim Não consegue ver ao vivo Não consegue também ver em loco Já que parar Não tem como comparar E correr grande A sua distância é muito grande A gente não tem como Também assistir os jogos em loco Porque Por causa da Covid E eu não vi ainda o jogador em loco Mas em vídeo É um jogador que sabe fazer gol Tanto prova aí O jogador tem quase um gol Por partida na Série C Não comparamos também Série C com Série B Mas com essa dificuldade Que o Remo Está enfrentando na Série B De contratar jogador De fazer proposta para jogador E jogador não vir Acredito pelos três quesitos Que eu coloquei no início do vídeo Disponibilidade Qualidade E valor financeiro Daria muito bem Para trazer Fabrício Quirino E o próprio Guedes Então esse é o nosso vídeo de hoje Curta, compartilhe Se você gostou Deixe nos comentários Vamos tentar fazer mais vídeos Dessa qualidade aqui E também falando de jogadores Já que é a nossa grande dificuldade Ir ao mercado E trazer jogadores A gente vai dar nosso Piteco aqui Nosso palpite Com um certo conhecimento E trazer para vocês Até porque pediram para a gente Tá galera Então Tudo nosso Nada deles Fiquem com Deus Um abraço Até a próxima Fui